Dia 15 de novembro, o dia da infâmia, segunda-feira às 20h, no canal do YouTube Conserva Talk. Participação de Dom Bertrand de Orleans e Bragança, segundo na linha sucessória ao trono brasileiro. Além do ministro Ricardo Salles, ministro Abram e Traube, ministro Ernesto Araújo, do jornalista Lucas Bove e do deputado federal Paulo Eduardo Martins, mediação Paulo Figueiredo. Não perca um dia especial para ficar na história do Brasil, mostrando o quanto a república infame, diante da falha histórica do 15 de novembro de 1889, um golpe militar vergonhoso contra a família imperial, que foi expulsa do Brasil e perdeu seus direitos políticos por 99 anos. Não perca! 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 Obrigado.